Nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer um inseticida poderoso simplesmente utilizando a cauda de detergente na medida correta e isso vai matar todas as pragas aí da sua planta, tá? Mas claro, se você tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então, para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. As pragas são realmente um terror e saber exatamente como agir na hora que elas aparecerem é o ponto de partida para você ter sucesso com suas plantas aí na sua casa. E claro, para fazer o nosso inseticida, nós vamos utilizar basicamente isso aqui, detergente neutro. Inclusive, eu quero saber se você já utilizou aí na sua casa, nas suas plantas, qual foi o sucesso? Você teve sucesso? Você já utilizou? Me conta aqui nos comentários como foi sua experiência ao utilizar o detergente aí na sua casa. Vamos compartilhar essas experiências também com outras pessoas. Mas claro, vamos agora ver como que a gente deve fazer. Algumas pessoas fazem essas caudas, mas fazem de forma errada. Existem algumas considerações, eu tenho certeza que algumas delas, aliás, você não sabe. Então vamos ver agora o que você realmente precisa saber e como você deve utilizar aqui a cauda de detergente nas suas plantas. Para fazer aqui a nossa mistura, a nossa cauda de detergente, nós vamos precisar de um litro de água, tá? É importante que seja uma água limpinha, para que não tenha problema aí com suas plantas. Se for água da pia, essa água que vem tratada, é importante você manter ela algum tempo antes de fazer a nossa cauda de detergente. Para fazer a nossa cauda de detergente, nós vamos precisar de algumas medidas básicas. Nós vamos utilizar aqui uma colher de chá, não usa outro tipo de colher, tá? Uma colher de chá nós vamos utilizar. E claro, o nosso detergente. Preferencialmente, você deve utilizar o detergente neutro, independente da sua marca, tá? O detergente neutro é o mais indicado para fazer isso, para fazer esse inseticida, para fazer essa cauda de detergente. Olha só, em um litro de água, você vai colocar aqui duas colheres bem cheias. Pode encher bem, tá? Uma colher. Duas colheres. Isso aqui já é o suficiente. Após isso, claro, a gente vai misturar isso aqui. Não precisa que faça espuma, tá? Só misturar. Isso aqui vai misturar bem, com muita facilidade, antes de você estar utilizando nas suas plantas. Observe que, inclusive, a coloração aqui já mudou. Essa é uma medida segura. Em média, aqui, 5% você vai estar utilizando. Isso aqui não vai fazer mal nenhum para as suas plantas, tá? E você vai estar protegendo, vai estar eliminando essas pragas. Essa aqui é uma medida totalmente segura. Como é que a gente vai fazer agora? Depois de ter mexido bem, nós vamos colocar aqui em um borrifador. Claro, para fazer a aplicação, você pode utilizar um borrifadorzinho simples desse. Aqui é um borrifadorzinho bem baratinho. Aqui onde eu moro, a gente vai comprar ele, vai adquirir em média de 5 reais. Não sei quanto que está aí, mas é bem baratinho, tá? E, claro, temos esse borrifador também de compressão prévia. Inclusive, eu vou deixar o link dele na descrição. As pessoas compram demais. Esse aqui já tem vários anos que eu tenho. Ele é muito prático, mesmo para você que aplica em grandes quantidades. A gente simplesmente faz isso aqui, olha. É um borrifador de compressão prévia. E a aplicação é bem simples. Olha só, quase não fiz nada. E ele é realmente muito simples. Então, confere o link que está na descrição, tá? Eu tenho certeza que um desse aqui vai atender às suas necessidades. É um borrifador que quase não dá problema. Mas, Renato, como que deve ser feita essa aplicação? Essa aplicação é muito simples. Com o nosso borrifador aqui, olha só, você simplesmente vai banhar aqui toda a sua planta, tá? Você coloca em cima das folhas e, claro, lembra também de colocar principalmente aqui por baixo. Onde é principalmente onde as pragas mais se alastram. É importante você colocar em toda a planta, tá? Independente de qual seja a sua planta. Isso aqui não tem contraindicação, não tem restrição de planta. E você coloca em toda a planta. Como falei, principalmente aqui na parte de baixo. Coloca no caule. Coloca em toda a planta, tá? Esse é um processo, esse é um trabalho minucioso. Que realmente deve ser feito em toda a planta. Viu só como é prático fazer a aplicação aqui com esse borrifador? Realmente muito simples. E você deve fazer essa aplicação preferencialmente no período da tarde. No finalzinho da tarde, tá? Mas, claro, não vai ter nenhum tipo de problema. Embora muitas pessoas falem que não pode fazer no horário quente, que vai queimar isso aqui. Não é verdade. Pelo menos todas as aplicações que eu fiz aqui, nesse tipo de planta, na couve, por exemplo. Ela não queimou, tá? Embora algumas pessoas relatem isso. Então, nesse caso, você faz essa aplicação no finalzinho da tarde para não ter nenhum tipo de problema. Faça que vai ser sucesso garantido. Algumas pragas são mais fáceis de matar. Outras são um pouco mais complicadas, certo? Principalmente aquelas colchonilhas, as colchonilhas brancas. Que a gente chama de colchonilha farinhenta. Elas são um pouco mais difíceis. Às vezes você consegue estar eliminando ali alguns pontos, aquelas adultas. Mas existem também alguns ovos. E a gente não vai conseguir eliminar completamente em simplesmente uma aplicação. O que eu indico é que você faça aplicações recorrentes. Basta uma vez por semana, durante, em média, umas três semanas. É isso mesmo, tá? Três, quatro semanas você deve fazer essa reaplicação. E dessa forma, você vai estar eliminando todas essas colchonilhas, todos esses pulgões. Que, inclusive, os pulgões, eles trazem outros tipos de praga, como é o caso de formiga. Como é o caso da fumagina também, tá? Tanto as colchonilhas quanto os pulgões, eles também têm essa capacidade de atrair as formigas. E, claro, também está liberando a fumagina aí para a sua planta. Como eu falei, para intensificar ainda mais o uso desse inseticida, para deixar ele ainda mais forte e mais potente, você também pode adicionar uma colher de vinagre. Isso aqui também vai estar eliminando aqueles possíveis fungos que tiverem aí, tá? Então, você vai conseguir eliminar, basicamente, todas aquelas pragas, todas as pragas que aparecerem aí, simplesmente adicionando mais vinagre aí na sua mistura. Com certeza, será sucesso garantido aí na sua planta, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, clica também para se inscrever aqui no canal. E deixa seu comentário aqui se você já utilizou a cauda de detergente aí nas suas plantas. E, claro, como foi a sua experiência. Nos conta aqui nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Renato Pomari Horta, sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.